E aí galera, vamos que vamos pelas estradas do Brasil, diretamente daqui de Umbaúba Aqui no pequeno estádio do Sergipe, é qualificado chique e bacanizado Umbaúba, terra da laranja também, é que galera E a terra mesmo da laranja aqui no estado de Sergipe, como todo mundo já sabe, né É pouquinho, mas tem várias cidades que tem laranja E aí E aí E aí É movimenta a BR-101, né, galera? Aí, pra vocês verem. E aí, pra vocês verem. Ele já quer mandar um forte abraço aí pra toda a galera aqui de Umba Umba. Todos inscritos aí do canal, um forte abraço, galera. E aí, galera. E aí, galera. Vai ter que maneirar o pé, né, galera? E aí, tem a cerâmica aqui de Umba Umba, fim da faixa adicional. Cerâmica muito grande aí, galera. E aí, tem a entrada da linha verde. Ó, em Diaroba, linha verde. Você anda lá de direita aí, aí pega a esquerda. Você pega a direita aí pra pegar o retorno, né? Pra passar por outro lado da rodovia. Você pega por aqui, abaixa aqui na nossa retaguarda à esquerda. A pista estadual aqui de Sergipe, a S.E. Aí vai sair lá em Diaroba. Linha verde. Litoral. Sul de Sergipe, litoral. Norte de Salvador. Na Bahia. Beleza, galera. Estamos aqui na grande cidade de Cristinápolis. Cristinápolis. Aqui no estado de Sergipe. Vamos registrando aqui essa passagem maravilhosa. Mostrando aqui as barracas de coco. Laranja e abóbora de milho. Abacaxi. Manga. Laranja. Laranja. Porcão. Pimenta. Abri três olhos no bairro aí. Vida verde. 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 Beleza então galera, aqui na cidade de Cristinópolis, aqui na saída, tem outra polícia rodoviária federal, muitos caminhão descendo aí Vamos chegar na fronteira ali dos dois estados, Sergipe, Bahia e vamos na Randa aí, eu cuido pra vocês né galera Vamos parar ali nas rascarias pra almoçar que já é hora, são completamente 12 horas e 30 minutos no horário de Brasília 29 graus, tempo nubrado, mas tá bom Estamos aqui passando a entrada de Tomar do Giru, Itabaianinha Talpias Barreto Talpias Barreto Ali tem o posto de escala de Sergipe galera Ali tem o posto de escala de Sergipe Ali tem o posto de escala de Seagasta Vigilão Vamos lá. Vamos lá. Beleza então, galera. Vamos lá. 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 Tem que fazer um zigue-zague para livrar ele. Tem que fazer um zigue. 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 Um zigue. Tem que fazer 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 um zigue. Tenem que fazer um zigue. Tem que fazer um zigue. Tem que fazer um zigue. estar aí.